Jorge da dupla Jorge Matheus faz revelações aí sobre o Cristiano Araújo, foi muito bacana, roda a vinheta! Preciso de um remédio que cure essa saudade que diminua a dor A outra é bonita! Bom, eu sou o Melhorimento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, vai deixando o dedo do like aí, rapaz, pro Jorge, pro Cristiano Araújo, se você está com saudade do eterno Cris, né? É, rapaz, que saudade desse menino, pelo amor de Deus, o sertanejo faz falta, né, velho? Pro sertanejo, pra gente, né? Antes de começar o vídeo, já deixa alguma mensagem pro Cristiano Araújo, o que você sente mais falta aí do Cris Já vai se inscrever no canal aí, rapaz, vamos bater 600 mil inscritos Pelo amor de Deus, vocês estão gostando demais, né, do conteúdo, a gente fica muito feliz com isso Você sabe o que é, vídeos diários pra vocês, né? Então, também segue a gente lá no Instagram, a gente posta muita coisa massa por lá também Bom, turma, estamos aí no tempo das lives, na verdade, muita live sertanejo bacana por aí, né? E tem uma live que o Marquinhos Malakias está realizando Ele acabou realizando aí no último final de semana com o Jorge, da dupla Jorge e Matheus Inclusive, foi na casa do Jorge Que casa, hein, Jorge? Pelo amor de Deus, velho! Marquinhos Malakias, ele que já fez uma live com o Bruno, da dupla Bruno Marrone Muito bacana também, ele faz uma mistura de bate-papo com música É muito bacana a live aí do Marquinhos Malakias Ele que utiliza o título de frente com o impossível Por que de frente com o impossível, né? O Marquinhos Malakias, ele que é um empreendedor Ele acabou sofrendo um problema grave de saúde aí E segundo os médicos, era algo impossível de se reverter, né? E aí o Marquinhos Malakias lutou, lutou, lutou Ele conseguiu reverter, então muito bacana ele utilizar esse título aí E também é legal ver as marcas que estão apoiando aí, né? As lives do Marquinhos Tomara que ele traga outras, outros artistas e tudo mais E todo mundo sabe que o Jorge ajudou o Cristiano Araújo no primeiro DVD, né? Só que só falam que ele ajudou no DVD Não falam detalhes e tudo mais E nessa entrevista o Marquinhos Malakias acabou entrando neste mérito Do Jorge ter ajudado o Cristiano Araújo Primeiro, o Jorge, ele falou como conheceu o Cristiano Araújo Interessante que ele conheceu antes do Jorge Matheus, confere aí Falando nisso, de você não poder estar no momento Eu quero falar de um assunto bem... Que mexe e todo mundo sabe E questiona e sente falta Que é um cara chamado Cristiano Araújo O nosso amigo, né? Que nos deixou E o que que... Essa história que você ajudou no primeiro DVD dele Conta a versão do Jorge Porque eu já escutei 300 versões O que que o Jorge fez pelo Cristiano No primeiro DVD E por quê? Se você fez alguma coisa, por quê? Eu sei que você vai ficar meio constrangido Que você não gosta de falar, mas fala aqui Tem pouca gente escutando Pô, na verdade Primeira vez que eu encontrei o Cristiano Foi antes do Jorge Matheus Ele tinha uma dupla que chamava Cristiano e Gabriel Ele foi fazer um show a Sextanejas Que eram lá em Tumbiara, né? Eu não sabia, Cristiano e Gabriel? Cristiano e Gabriel Era um moleque de 17 anos de idade Novinho, novinho Você conheceu ele lá? Conheci ele lá através de um amigo nosso O João Vitor E aí Eu, nessa época, eu fazia faculdade Eu era, acho que, um pouco mais velho que o Cris Uns três anos mais velho que o Cris Por aí, três, quatro anos mais velho que ele Eu devia ter os meus 21 por aí Tá, então Seja direto O que você fez Na história do DVD Eu sei que você não... Você vai... Não, eu não... Conta a história Um amigo nosso pediu pra gente Pro Cris deixar eu cantar uma música Tocar um violão Ele só falou assim Cara, não bate muito forte no violão não Porque não tem outra corda pra trocar E desde aquilo ali Eu gostei daquilo, né? E depois aconteceu o Jorge Matheus A dupla Ele acabou Ele Se lançou depois Em Carreira solo Eu encontrei ele várias vezes em Cuiabá Que ele foi pra Cuiabá 300 vezes Foi, é Eu acho que ele tinha uma parceria lá em Cuiabá Depois o Jorge acabou falando Como que ele ajudou o Cristiano, né? Como você viu aí O Jorge já conheceu o Cristiano Araújo Antes de acontecer o Jorge Matheus E depois voltou a encontrar o Cristiano Depois que o Jorge Matheus já tinha feito sucesso E tudo mais Foi quando o Jorge se propôs A ajudar o Cristiano Araújo Porque ele iria desistir da sua carreira Confere aí E um dia a gente se reuniu E ele falou Cara, como é que eu vou fazer agora? Vou parar de cantar E o João ali sempre Ajudando O João, um abraço, o João querido E o João Reis Aí eu falei Cara, o mercado nosso Tá totalmente mudado Tem um monte de gente se lançando solo Faz isso também Ele falou Mas como? Faz uma coisinha miudinha aí Com orçamento baixo Mas não tem dinheiro Ele falou? Falei, vamos juntar aí uma galera E vamos contribuir Vamos ajudar Mas essa galera quem que ajudou? Essa galera, o que me falam A versão que eu tenho Foi só o Jorge Essa galera é o Jorge Eu não sei Eu não sei te falar Você não, Jorge Eu dei Na época eu dei 20 mil reais pra ele Eu dei 20 mil reais pra ele Mas 20 mil fazia o DVD na época? Eu acho que ele gastou uns 60 Ele deve ter vendido um Então o seu João Ou seja Quando você fala galera Não tem galera Era o Jorge que ajudou junto Com o pai Trocino É O seu João Reis Tinha muita gente que acompanhava o Cristiano aí Nas noitadas Dos escuna da vida Você viu Interrompendo o Jorge aqui Ele não fala Mas na verdade então O que vocês sentiram aqui é o seguinte Ele que ajudou E o resto foi o seu João Reis E o Patro Cine Por que você ajudou? Você Gratidão? Cara, porque Por eu ver que ele sempre Sempre foi um cara de música Porque ele era um cara muito talentoso Porque Aquele sempre foi o sonho dele Porque ele sempre foi uma pessoa diferente também Nesse sentido Sempre foi um Então vamos 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 cantar uma música Pra ele Eu posso pedir Um pedacinho só Pode, pode Um referãozinho Um referãozinho De efeito Vamos ver se Você tem? Não tava Seu João Reis Eu quero dedicar Essa música a você Seu João Reis Nosso amigo É você Felipe Araújo E Deus abençoe vocês Jorge É muito bacana O Jorge é um Um cara de coração Ele mostra na entrevista Você é um cara Muito bom De coração Uma pessoa muito boa E até engraçado Ver o Jorge Meio incomodado Em relação a falar valores Essas coisas Ele não gosta De se gabar Por isso Sabe? Ele gosta de De falar que ajudou Conheceu E quem fez sucesso mesmo Foi o Cristiano Não foi o Jorge Que ajudou Se não fosse o Jorge Não existia Cristiano Araújo Sabe? É muito bacana Ver essa humildade Que o Jorge tem Que ele passa Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seus efeitos É, sem palavras Eita Outro momento bacana dessa live Foi quando o Jorge falou da Mário Maraíza Confere aí um trechinho Coisa boa Essa história eu tô envolvido Eu me lembro lá em Curitiba Você foi fazer um show lá Nós amigos já Tava eu Meu amigo Valdés A gente tava num bar E você ia fazer um show lá Você fez Vamos falar lá no Babilônia No Babilônia Tava lá em Curitiba No Babilônia Um abraço pessoal aí Nós estávamos lá no Babilônia Tava no chope E você chega pra mim E fala assim Olha Eu tenho duas meninas lá Em Goiânia Que tocam muito Malaquias E você conhece todo mundo Aqui em Curitiba Traz elas aqui pra Curitiba Elas cantam muito e tal E depois Passou um tempo Eu descobri que essas meninas Eram nada mais Nada menos Que Maiara e Maraíza O que Maiara e Maraíza Nossas amigas Rose Um beijo Também O que elas significam Pro Jorge Maiara e Maraíza Significa o que pro Jorge Pô cara As meninas Elas também tem uma Elas também tem um espaço especial Na minha vida No meu coração Mais uma vez Aquela coisa De saber que duas pessoas Duas irmãs gêmeas Muito talentosas Também estavam aí prestes A desistir Do sonho de cantar Pelas dificuldades da vida E na verdade A gente sempre quer Que isso não aconteça Pô Não pode Vamos ver o que a gente pode fazer E a gente sempre dá O aluguel delas É verdade Pô Cara Deu uma ajudinha de custo Durante um tempo Mas isso é normal Isso é como se diz Muita gente ajudou a gente Durante a vida da gente Na nossa carreira Então a gente tem que retribuir Essas coisas E as meninas Eram muito talentosas Elas Elas Nasceram pra isso que fazem E aí Durante um tempinho A gente deu uma força pra elas Mas Pô É porque Sabe Com esse intuito mesmo Que elas decolassem Que acontecessem As coisas É isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Parabenizar o Jorge Marquinhos Malakias Pela live Foi muito bacana E também o Jorge Pela pessoa que ele é Né rapaz Ele é uma figura Muito importante Pra música sertaneja Espero que vocês tenham gostado Comenta aí O que você achou Se inscreve no canal E segue a gente lá no Instagram Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Pra você se inscrever No canal Tem gente que tem curiosidade Pra que O botãozinho vermelho Porque o botãozinho vermelho É o botão do inscrever Se você clicar lá Você se inscreve no canal Então é isso galera Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos Tchau 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 E aí